Não é o momentinho burro, não é a tempestade antes da calmaria. Este é o último suspiro de vida deste amor em que estamos nos dedicando. Não consigo abraçar você como eu quero. Para poder senti-lo em meus braços. Não adianta gritar. Ninguém vai vir salvar você. Sabe por quê? Porque nós já demos muitos alarmes falsos. Estamos afundando. E você percebe isso. Estamos afundando. E você? Sabe que estamos condenados. Estamos dançando lentamente em um quarto. Me chamam-se. Me chamam-se. E você era aquele que eu tentei idealizar. Como você pode dizer que isso não é nada para você? Que lindo. Você é a única luz que eu já vi. E você pode aproveitar o máximo em toda a tristeza. Vai ser um bastardo. Porque pode. Você vai tentar me atingir. Só para me machucar. Para fazer eu me sentir suja. Como você não consegue entender que estamos afundando. Ou talvez... Ou talvez... Ou talvez você percebe isso. Não acha que já deveria saber. A essa altura. Não acha que já deveria ter aprendido. de alguma forma. Genial! Genial, cara! Caralho! Meu amigo! Mano, genial! Ela tipo assim, o Emily, eu posso, por favor, mudar duas palavrinhas só pra poder ficar mais claro o contexto do meu personagem. Cara, isso foi genial! Eu vi qual foram as palavras que você alterou. Eu amei que você trouxe a faca, aí você brincou com ela, aí depois você não usou mais. Aí eu, poxa, ela não vai usar mais a faca. Aí você usou, acho que mais em três momentos que foram geniais também. A passada da faca na língua também. Olha, eu amei toda a construção que você trouxe. Cara, eu tô muito orgulhosa. Eu vi uma construção bem real da personagem. Peraí, tá pressionando aqui. Eu vi uma construção bem real da personagem. Eu vi a malícia dela. Eu vi a arrogância dela. Eu vi o ego alto. Eu vi umas características, assim, que você conseguiu colocar no subtexto de algumas frases que foi, assim, foi muito inteligente, assim, de verdade. De verdade. Parabéns. Adorei demais. Não esperava por essa versão. Cara, isso que você fez de começar assim, e depois, quando você abaixou, também deu um brilho pra cena, quando você abaixou, isso ficou de frente, é um brilho, quando você... Nossa, você colocou muitas camadas. Você colocou muitas camadas aí. Eu vi vários elementos. Você aplicou a ausência de ação. Você colocou... Primeiro que você colocou, né? Você conseguiu criar um cenário, tipo, eu consegui enxergar um cenário, uma situação entre você e o outro personagem. Eu consegui imaginar... Uma história por trás aí dos dois. É a construção... Você trouxe uma construção poética, mas quem assiste não vê um poema. Quem assiste vê uma personagem que... Sabe aquilo que a gente falou da Elise ontem? Tipo, a Elise é a personagem que fala o nome na hora que quer, sabe? Então, isso eu consegui ver na sua personagem. Tipo, ela tem uma construção própria, assim, sabe? Tipo, eu não vi você reproduzindo um personagem. Eu vi você criando um personagem, sabe? E eu achei muito massa que você conseguiu aplicar vários subtextos, assim. Eu vi... Eu vi um bom uso do seu objeto de cena. Eu só tenho elogios. Eu amei de verdade. Cara, amei de verdade, assim. Eu acho que não tem uma coisa que eu falaria, assim, tipo, ah, ela poderia ter feito isso pra dar um brilho. Tipo, não, a cena já tá com um brilho suficiente, assim. Ela tá bem rica. Adorei o subtexto, de verdade. Tô nervosa. Deu certo. Eu fiquei, caralho, vou esquecer a fala. Vou esquecer a fala. Não posso esquecer a fala, eu vou cagar tudo, mas não esqueci. Fiquei também. Vou esquecer o roteiro que tá aqui do meu lado. Acompanhou ele todinho. Acompanhou ele todinho. Fala em todas, nas ordens certas ainda. Nas ordens certas. Orgulho. De verdade, de verdade. Amei. Não sei nem mais o que fala da Sessana, assim. Tô louca pra editar e eu te mostrar. Ó, faça igual, grava e vamos mostrar. Tá bem massa. Acho que essas, o movimento é improviso, tipo, eu não ensaio. Eu ensaio coisas que eu poderia fazer. Você ensaiou a intenção, você ensaiou a posição, posição e isso demais. Mas na hora é improviso, só vai. O que eu achei aqui, o que sentia, assim. Na hora é, eu faço. Mas achei muito válido. De verdade, eu gostei muito de como você, porque o jeito que você, pra você ter uma noção, como que até a postura física diz muito sobre o personagem. A forma que você iniciou a cena, o jeito que você ficou sentada, já dizia muito, perdão, já dizia muito sobre o seu personagem. E o momento certo que você usou, de você abaixar a perna pra poder falar, ou quando você pegava, quando você pegou a faca e fez assim com a faca, tipo, o movimento de ir em com a faca, também achei, tipo, foi um sexy, meio, tipo, eu que tô no controle, sabe? Eu que tenho poder nessa conversa, eu que, cara, eu amei esse personagem, de verdade. Escreverei sobre ela em breve também. Feliz. Obrigada. Eu não vou nem pedir pra você fazer ela de novo, eu quero deixar ela guardadinha, do jeito que eu fiz, eu quero deixar ela guardadinha. Eu peço, se eu fizer ela de novo, vai fazer, vai estragar. É, então, eu quero deixar ela guardadinha. E quero que a gente tente aquela versão que eu te mandei da cena do... Agora vai ser um desafio pra mim, que eu vou ficar, tipo, tava muito ansiosa pra essa agora, pra fazer a próxima, vai ser... E quando eu tava lendo o texto, eu vejo, não consigo, tem que ter, ela, sei lá, parece... E eu amo isso, cara, de mandar o texto pra vocês e vocês lerem, já vendo um personagem, tipo, um personagem único, porque é um personagem único pra você, tipo, é um personagem que só você faria, sabe? Tipo, é um personagem que você, você, em uma leitura, você conseguiu entender todo o contexto daquele personagem, toda aquela coisa, sabe? E o desafio é você conseguir, aquelas camadas que você criou pro seu personagem, você conseguir aplicar pra mostrar pra pessoa, olha, esse foi o personagem que eu construí, assim. E, cara, isso eu acho incrível, tipo, é o que eu mais amo, assim, de trabalhar com o ator. Eu olhei, eu acho que especificamente pra uma fala dela, eu pensei na história toda, já. Eu olhei pra... Você vê aqui. Se eu falar, fala certinho. Ninguém vai vir salvar você. Nós já demos nós nos alarmes falsos. Nós já demos nós nos alarmes falsos. Aí eu pensei de bom. Eu vou fazer isso. Massa. E eu acho muito massa que você trouxe um figurino e um batom que representa a sua personagem. Eu acho que não cabe outra cor de batom e outro tipo de roupa. Tipo, pra ela não cabe. Tipo, essa é a construção da sua personagem. Eu achei incrível, assim, foi genial. Obrigada. Foi muito impressionante, velho. Você é louco. Muito, 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 muito. Se eu e o Emily não tem o que falar, imagina eu! Mano, eu fiquei cara. Eu achei que eu tô muito perfeita, velho. Arrasou, velho. Demais. Obrigada. Não é um momentinho bom. Não é a diversidade antes da calmaria. Não é o último suspiro de vida deste amor em que estamos nos dedicando. Não consigo me abraçar como quero para poder sentido em meus braços. Ninguém vai me salvar você porque não tem muitos alarmes falsos. Estamos a fundo. E você percebe isso? Estamos afundando e você sabe que estamos condenados. Estamos dançando lentamente com o quarto em chamas. Eu era aquela com quem você sempre sonhou. E você era aquele que eu tentei idealizar. Como você pode dizer que isso não é nada para mim? Querido, você é a única luz que eu já vi. vou tentar aproveitar ao máximo. Toda a tristeza. Você vai ser um bastardo porque pode. Vai tentar me atingir só para me machucar para fazer eu me sentir suja. Porque você não consegue entender que estamos afundando. Você percebe isso também. Não acha que já deveríamos saber há algum tempo? não acha que já deveríamos ter aprendido de alguma forma? Não é um momentinho bom. não é a tempestade antes da calmaria. Esse é o último suspiro de vida deste amor em que estamos nos dedicando. Não consigo te abraçar como eu quero para poder para poder sentir em meus braços. Ninguém vai vir me salvar. porque já temos muitos alarmes falsos. estamos afundando. E você percebe isso? estamos afundando e você sabe e você sabe que estamos condenados. Estamos dançando não guardando. em chão. Eu era aquela com quem você sempre sonhou. e você era aquele que eu tentei realizar. como ousa dizer que isso não é nada para você? Ou que você não é nada para mim? querida infelizmente você é a única luz que eu já vi. vou tentar aproveitar toda a tristeza ao máximo e você vai ser mais tarde porque pode você vai tentar me atingir só para me machucar para fazer eu me sentir suja por que você não percebe que estamos afundando? por que você não consegue entender isso também? não acha que já deveríamos saber há algum tempo? não acha que já deveríamos ter aprendido de alguma forma? meu amigo puta que pariu caralho fiquei sem ar caralho eu não pensei que poderia ser tão bom quanto você fez cara o fato do batom ter dificuldade de sair porque a prova não é que você beija não sai o fato dele não ter saído nas vezes que você fez foi tipo assim genial incrível a cena a cena não teria não teria ficado tão tão perfeita se aquele batom tivesse saído na hora e todas as suas tentativas e as intenções que você colocava na tentativa de tirar e você estava com nojo do batom e você estava com um negócio nossa cara foi tipo assim você vai ter que gravar essas duas versões viu essas duas versões para eu postar nossa cara se você soubesse o orgulho que eu estou tendo tipo assim e o prazer de ter visto essas duas cenas cara meu orgulho é que essas duas cenas estão gravadas tá tipo assim cara não mudaria nada não mudaria nada 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 sério genial cara tá de parabéns de verdade não sei nem que falar mais nada cara você está com uma habilidade como atriz extremamente bem construída que é a o imaginativo de um personagem sabe a criação de um personagem a eu falo sobre defender o personagem né tipo porque as vezes o ator ele cria o personagem mas ele não absorve o que aquele personagem faria então eu trago a ideia de que você tem que defender aquele personagem então quando eu trago a ideia de que eu tenho que defender aquele personagem fica mais claro pro ator trabalhar como que eu posso falar com o outro como que eu posso agir com o outro como eu posso fazer não sei o que porque aquilo é uma forma de defender a proposta do meu personagem e cara você tipo assim você imagina um personagem e você imediatamente defende ele com garras e unhas assim tipo você tem uma construção da vida inteira do personagem você tem a construção da relação dele com tudo sabe você tem você traz uma fome uma sede na cena sabe tipo de desenvolvimento nossa cara eu amei de verdade nossa se você soubesse a felicidade que eu tô aqui por ter visto essas duas cenas hoje porra caralho sei nem o que falar mais sei nem o que falar que é ótimo e uma coisa que eu queria também elogiar gente eu peguei e mandei assim pra ela eu quero que você limpe o batom eu quero que você limpe o batom e daí ela falou assim ok você quer que eu limpe com a mão e me permita sujar ou você quer que eu limpe com papel aí eu falei o que você achar mais interessante pro personagem ela foi no banheiro ela trouxe papel com o olhado ela trouxe lenço umedecido ela trouxe espelho eu não falei de espelho eu não falei de possibilidades de batom eu achei que o máximo que ela iria fazer tipo não o máximo que ela iria fazer mas se alguém tivesse me dito isso eu teria pegado um papel e um minuto tinha limpado tudo tipo acabei minha cena olha o que eu ia fazer eu ia acabar destruindo a cena porque eu ia limpar o batom e acabou porque o que ela pediu limpe a boca tipo tire o batom e ela não ela fez isso tipo de uma forma muito inteligente do começo ao fim você fica vidrado na forma que ela tá fazendo isso você fica você fica envolvido numa cena você sente o dor a dor dela você sente você vê o desespero e o nojo que ela tá tendo sabe você vê um monte de coisa que ela tá aplicando tem muitas camadas que ela colocou dessa personagem tipo se isso fosse um trecho como se fosse um trailer de um filme sabe quando as pessoas fazem um trailer de um filme só um trecho de uma cena se isso fosse mano quantas pessoas vão assistir o filme pra saber que personagem que é essa ou que série que é essa mano eu achei essa personagem espetacular assim tipo eu achei que você como atriz foi muito inteligente tanto pelas camadas de novo eu tô elogiando muito as camadas que você colocou na personagem quanto também na inteligência de você teve sorte porque o batom não saía mas você foi muito inteligente de ter feito com a mão e essa coisa tipo não tá saindo e tá tipo sabe esse desespero e daqui a pouco você pegou o papel molhado e se limpava a mão isso foi muito inteligente de limpar a mão e depois você pegou o papel o leite e não ficou aquela coisa tipo em nenhum momento ficou tipo cadê ela não vai tirar isso logo não ficou a gente fica envolvido sabe como você tá fazendo isso parecia um tipo tava natural que nem quando eu falei assim usa o esmalte e foi natural pra você como você tava usando o esmalte na cena e você fala assim eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo mas você tá sendo magnífica com tudo que você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo e e quando você pega o espelho quando você pega o espelho cara foi tipo cara foi um show assim você não tem noção como que eu tô muito orgulhada dessa cena tipo tá muito boa de verdade não tem nem como eu falo assim ah faça de novo só que mude da coisa tipo mano nem tem cara sério parabéns ali na hora nem dá pra fazer de novo é nem dá tem umas coisas que tipo só sai se você for tentar repetir não fica do mesmo jeito não 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 porque aquilo que você tá sentindo é você construiu tipo ali tipo você trazer isso de novo é muito complicado não fala nossa mas você foi assim genial de verdade eu vou eu não sabia que o batom ia demorar pra sair né porque eu já tinha tentado tirar ele com a mão antes claro eu pensei cara ele vai demorar sair é bom porque eu não vou atrapalhar acabar com a cena logo então eu vou tentar fazer render o máximo que der mas quando chegar numa hora de tipo ela vai não vai óbvio que ela vai pegar um no ensino tal eu gostei eu gostei como eu construí também nossa foi perfeito eu tenho certeza que eu vou editar essas cenas hoje e mandar pra vocês sério certeza ficou incrível assim de verdade eu vou eu quero editar justamente pra ter o prazer de assistir de novo de verdade eu amei se quiser se quiser fazer um favor também me mande essa aula inteira se eu não me recordar se eu não me elogio se eu não